Opa querido, esse bom dia Olha só o estado de uma pessoa que tá fazendo aniversário hoje E acordou com febre de dor de garganta Eu tava assim, desde segunda-feira eu tava tomando remédio, só que não passou Decidi gravar esse vídeo só pra mostrar um pouco como vai ser meu aniversário Porque hoje na quinta-feira já vai tá sendo um vídeo lançado aqui no canal do YouTube E isso vai sair depois E hoje eu tenho prova na faculdade, eu vou trabalhar Ou seja, eu não vou curtir meu aniversário hoje Eu vou curtir meu aniversário no domingo, não só com as minhas amigas E eu vou fazer umas coisinhas E eu queria estar tudo aqui nesse vlog e mostrar pra vocês Eu tô muito mal, eu tô com febre, tô tão bem Minha garganta só vai notar Mas hoje é o dia de quem? O meu aniversário Então como eu disse no vídeo anterior Nada a minha fala Até assim, internamente Eu tô feliz Então, continua assistindo o vídeo Eu tô aqui toda trabalhada na maquiagem Cansado sim E tô indo pro estágio agora Porque o dia é assim Mais tarde, montar um look babado pra eu ir pra faculdade Fazer prova Porque o dia do meu aniversário eu disse que o meu molequei Estudando, fazendo prova, não é mesmo? Olha o look de hoje da faculdade Gente, eu sério, ainda não tô bem Minha garganta tá doendo Eu tô um pouco com febre Mas eu fiz a minha prova E o dia da quinta-feira do meu aniversário tá sendo assim Mas enfim, né? Continua assistindo o vídeo que eu vou mostrar todos os outros dias Que eu vou aproveitar de fato no domingo Assim espero pra eu ficar melhor Pelo amor de Deus Cheguei em casa agora Muito cansado Ainda doente Da quinta-feira Hoje é o dia do meu aniversário Que eu tô gravando esse vídeo E tô aqui ainda com a minha roupa Sério, isso é maravilhoso Fiz a maquiagem Deixa eu tirar aqui Ó, meus olhos Fiz o delineado Isso aqui fica marcado por conta que o óculos fica em cima e marca Enfim Mas eu tô muito feliz Acho que um dia foi bom Porque é o meu aniversário Mas ruim porque eu fiquei doente E tô doente ainda Enfim Mas amanhã, na sexta-feira Eu vou parar de design A sobrancelha Porque a minha sobrancelha tá horrível Pra eu fazer Vai ficar bem maravilhosa Pra no domingo eu poder curtir Meu aniversário e gravar E mostrar tudo a vocês, tá? Só continuar assistindo o vídeo Pra poder acompanhar tudo Gente, eu tô aqui no Rio Mar, né? Tô chegando na empresaria O Rio Mar Porque eu confundi o endereço, meus amores Eu pensei que era um endereço antigo Na Boa Vista Mas não é É aqui, eu cheguei A sensação tá marcada pra quatro horas Eu sou quatro e vinte Mas fazer o que, né? Atrasos acontecem, não é mesmo? Quando eu chegar lá Pra gravar e tal E se puder eu mostro um pouquinho a vocês E compartilho esse momento Com a minha nova sobrancelha Porque eu não aguento mais Com a sobrancelha feia Gente, eu decidi não andar errado Aí eu pedi pra rachar Vou colocar aqui, né? Minha gente, que prédio chique Eu tô passada Aí ela colocou aqui Tô esperando só o lavador chegar Pra poder subir E começar a fazer a magia Na minha sobrancelha Gente, cheguei aqui no Salão de Rádio Tô esperando chegar a minha vez Pra poder ir E eu aqui, ó Farias Ai, quero muito Chegue logo a minha vez Pra poder fazer a minha sobrancelha Pra ficar maravilhosa Gente, olha só o resultado Que ficou A minha sobrancelha Tô apaixonada por essa mulher Sério, Rael Obrigada por ter feito Essa magia Acontecer Achei uma pessoa Finalmente que conseguiu fazer a sobrancelha Do jeito que eu queria Ficou perfeito Ficou perfeito, perfeito Meu Deus Que quiser vir Ficar no empresarial Jornal 3 de centro E ao lado do shopping Jornal Torre A Sala 2709 Gente, Pauline Sério, seja um monstro Se arrepender vai ficar assim Eu saio bem precisinha daqui Vou focar Foca na sobrancelha dele Foca na sobrancelha Foca na sobrancelha Eu vou pintar, clarear o cabelo Pra poder pintar depois Com a cor realmente que eu quero Pra poder no domingo Arraçar e comemorar oficialmente Meu aniversário Bom dia, meus amores Hoje é sábado Eu tô indo na cidade Fazer umas comprinhas Pra comprar as tintas do meu cabelo Pra poder as tintas de noite Por isso que eu tô de boa na época Meu cabelo tá descolorido E eu não vou assim pra cidade Pro centro do Recife Aí eu tô indo agora Pra poder comprar as coisinhas E pintar o cabelo mais tarde Amanhã, no domingo Meu Deus Curtir finalmente Oficialmente o meu aniversário Então continuo assistindo o vídeo Pra poder acompanhar tudo Ah, e olha essa sobrancelha Finhato Raiane ganhou meu coração Meu bem Eu também, eu entendo Eu pedi 5 reais Pra achada madrinha Que é rica Com a minha conta Que é 7 reais Que é 2,4 centavos Só um beijo, Gil Manda beijo, hein, Gil Manda beijo Surgiu Gente, eu nem tinha mostrado No momento, né Que a senhora começou A pintar meu cabelo O pessoal veio aqui em casa Bater pra absorver Pra mim Eu nem esperava Eu tava nessa situação E olha só A cor do meu cabelo Como não tá Aí eu vou jogar Realmente agora A anilina, né Com a macho de hidratação E tal Pra poder chegar no tom Que eu quero E as mesmas três Enfim Continuo assistindo aqui Olha só Como ficou o meu cabelo Tipo, a cor não tinha pegado Sabe Tinha ficado uma cor Muito apagadinha Aí eu Ai, gente Não sei Eu joguei Tá bem azul Agora sim Tá muito azul mesmo Só que tipo Eu vou lavar ele Antes de dormir Agora, né Lavar Passar shampoo Com o condensador Pra cair a cor Aí amanhã No domingo Eu vou lavar de novo São quase 11 horas da noite, né Aí amanhã de novo Quando eu for no cabeleireiro cortar Eu vou lavar Pra cair mais a cor Ele vai cortar meu cabelo E antes de ir pro shopping Eu vou lavar de novo Pra cair mais a cor Pra ver se fica um tom mais claro Um tom mais pastel Que não era essa cor que eu queria Mas enfim Eu gostei também E é o que importa Gente, eu cheguei num shopping Eu nem queria mostrar Da maquiagem a vocês Tô com o olhão preto e tal Mas tipo A gente já comprou A sessão do cinema Já comprou o ingresso A sessão do cinema Pra assistir a Bela e a Fera Eu gostei hoje Finalmente Porque eu tô bem ansioso Nas minhas pintadas Eu tô todo Blogueirinho Todo trabalhado Tô muito feliz E sério Hoje tá sendo bem incrível Pra mim Se a gente só tá esperando O pessoal foi comprar lanche ali Pra gente poder lanchar E finalmente Achei a Bela e a Fera Que eu esperava tanto E tô muito cansado já Sério Eu achei agora Acabei de sair da sala do cinema Eu não gravei entrando Nem nada Porque aconteceu um equívoco Com os ingressos E foi uma agonia Eu nem peguei o comecinho do filme Sabe Eu já comecei com a Bela Já no campo Cantando e tal Mas já tô feliz Com a medicina da minha bala Nesse dia Eu sempre fico muito feliz Quando é meu aniversário E fiz muito antes desse filme E mais uma vez Ver que o amor Tá aí Quebrando tudo Vencendo tudo E eu fico muito feliz E eu quero conversar um pouco Com vocês em casa Quando chegar lá E tal Eu tô bem cansada Tava quase dormindo no filme Porque eu tô muito cansada Ontem, o sábado E hoje foi muito corrido pra mim Mas realmente pra mim Valeu muito a pena Poder tá aqui Me ensina a pessoa mais linda do mundo Fiz uma coisa no meu cabelo Fiz, fico um pouco louco Fiz Tô com muita maquiagem Meu cílio postiço caiu também Caiu Mas o que podemos fazer Eu só tenho a agradecer E como eu já falei Que nada me abala nesse dia Isso não vai sendo um motivo Pra me deixar triste Só mais uma coisa Sentimentos são Para a velha fera Meus amores Eu cheguei em casa São quase 11 horas da noite Eu tô muito feliz O filme foi incrível Os looks, a atuação Emma Watson é dona Entendeu? É dona, meu amor Foi incrível Foi tudo muito maravilhoso Quem achou o desenho Viu que tava idêntico ao filme Gente, é sério Cada detalhe Cada coisa que você fica Ficou falando Meu Deus Entendeu? Deu pra sentir Muita coisa boa E o filme mostrou Mais uma vez Que o amor Vence Sempre vai vencer E vai ser assim pra sempre Que, sabe? O amor é lindo O amor é maravilhoso E todo um contexto Toda uma história Que tem por trás, sabe? Foi uma velha fera Gente, sério Eu fiquei completamente Apoionada Eu não poderia escolher Uma data tão especial, né? Mesmo que não foi hoje No dia do meu aniversário Hoje foi o domingo Mas Pudei ter esperado esse tempo Pra poder assistir o filme Foi muito maravilhoso pra mim Eu poderia ter assistido antes Só que eu disse Ah, eu vou esperar Pra semana do meu aniversário Pra eu poder ter um motivo Muito mais especial ainda Pra eu poder assistir E eu simplesmente amei Uma coisa muito incrível Que aconteceu no dia oficial Do meu aniversário No dia 6 Na quinta-feira Foi ter uma conversa Com uma amiga Foi poder olhar nos olhos dela E ela desabafou comigo De alguns problemas Que ela tava E não foi uma conversa qualquer, sabe? Foi uma conversa muito séria A gente conversou Ela chorou Eu chorei também Eu me abracei com ela E disse Amiga, a gente está Junta nessa E vai ser assim sempre E eu conversando com ela E fui falando essas coisas, sabe? E olhando pros olhos dela E eu comecei a chorar também, sabe? E dizer a ela Que a gente não errou Ao nascer assim, sabe? Que eu não errei Que ela não errou E como diz Lady Gaga Deus não erra, sabe? Porra, desuei meu bem Eu nasci assim Ela nasceu assim Então Foi muito incrível O papo que eu tive com ela Eu acho que foi um dos grandes presentes Que eu poderia receber No dia do meu aniversário Eu fiquei muito feliz Mesmo doente Com febre, garganta inflamada Mas eu estava muito feliz E não só poder estar conversando com ela Mas tantas outras coisas No dia do meu aniversário Estar comemorando, né? Está, ou é, o meu aniversário E receber esse presente Essa conversa Eu fiquei muito feliz Porque eu consegui ouvir ela Desabafando Ela me permitiu fazer parte Daquele momento da vida dela Então Isso pra mim não teve preço Foi um ano muito incrível Na minha vida E esse ano vai ser mais um ano De sim Dando a minha cara a tapa Em busca dos direitos Em busca de respeito Em busca de viver A minha vida da melhor forma A forma que eu acho melhor pra mim Que eu me sinto bem Que eu me sinto feliz Mais um ano Pra eu me amar mais Entender que eu não preciso De ninguém pra ser feliz Além de mim mesmo Me sentir completo Me aceitar mais ainda Me entender mais Então É mais um ano na minha vida Pra eu viver E ficar feliz comigo, sabe? Então Muito obrigado a Deus Por ter me permitido esse momento Esses meus 19 anos Foi muito incrível Todos os presentes que eu recebi Os aniversários A faixinha surpresa Eu não tenho palavras Pra agradecer E expressar o quanto Eu tô feliz, sabe? Eu tô bem cansado aqui, né? Porque o sangue do sol Minha semana foi bem agitada Mas eu tô muito feliz Sério Eu tô muito feliz Então é isso, meus amores Não deixe ninguém abater vocês Acreditem sempre em você Viva a sua vida Seja seu motivo de felicidade Não deixe que palavras maldosas De pessoas que você ama Pessoas que você acreditava Que tava ali do seu lado E quando não tá Que abater Porque você só precisa de você Pra ser feliz Quando você se sentir completo Você vai ver o quanto Tanta coisa incrível na sua vida, tá? Então se você gostou desse vídeo Você já sabe Você deixa o seu like Você acende esse canal do YouTube Ativa o sininho de notificações Sempre que eu postar um vídeo novo Vai chegar na aplicação pra você Quem quiser me seguir nas redes sociais Tá tudo aí na frente É tudo Rick Negreiros Acessem o blog também Eu sempre libero posts por lá E eu nem fotografei direito o look Do meu aniversário, sabe? Porque, enfim Acabei não fotografando Mas eu vou deixar uma fotozinha aí No final pra vocês Quem quiser ver E é isso, meus amores Um super beijo E mais um ano de vida pra mim Mais um ano pra eu gravar vídeo Pra esse canal do YouTube Pra liberar muito post E compartilhar muita alegria E mais um ano Pra eu realizar muita coisa na minha vida, tá? Um super beijo novamente E até o próximo vídeo Tchau